Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o Salmo 113, mais um pequeno salmo com uma grande e tremenda mensagem. Verso 3, do nascente ao poente, nossa atitude de louvor deve ser ininterrupta, ou seja, desde que o sol nasce até ele se pôr, nós temos que estar em comunhão com Deus, temos que estar em contato com o nosso Criador, temos que louvá-lo por tudo que é e faz em nossa vida. Versos 5 e 6, Deus reina nas alturas, mas se inclina, ou seja, se interessa pelo que acontece na terra. Quando a Bíblia apresenta essa figura de linguagem, Deus se inclina, isso quer dizer que ele está observando, ele está atento, ele está carinhosamente percebendo o que está acontecendo. A Bíblia quer dizer, então, que apesar de ser o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, ele se interessa pelos seus pequeninos, ele se interessa por suas criaturas. Jesus disse que até um pardal, até um animalzinho tão pequeno, não passa despercebido do olhar de nosso Deus, então tenha certeza de que ele cuida de você também. Versos 7 e 8, não importa em que lixo tenhamos nos metido, Deus pode nos tirar dali e nos purificar. Essa é a garantia e a promessa que ele nos faz nesses dois versos. Deus tira o pobre do lixo e o transforma em um príncipe. Verso 9, na Bíblia, filhos são considerados motivo de bênção e alegria. Veja-os dessa forma também e ore todos os dias por seus filhos, faça o que você puder, o máximo que você puder, para levá-los a Jesus e confie que Deus também se inclina com carinho para os seus filhos. Que ele atenta para seus filhos, que ele fará de tudo para salvar também aqueles a quem você mais ama. Que a mensagem desse salmo possa nos confortar nesse dia e nos dar a certeza de que Deus cuida de seus filhos, que Deus está atento ao sofrimento de seus filhos. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o Deus que se inclina, o Deus que se interessa.